Fala aí galera, bem-vindo a mais um vídeo no Instagram do canal E hoje eu vou estar aqui com o Simon E hoje eu vou ativar o microfone O microfone Melhor? Oi? Me escutando? Eu acho que é só ele que está me escutando Ok, bora para o vídeo Gente, eu não posso ativar o microfone quando estou gravando o vídeo Mas não deixa Ok, pronto? Me escutando? Mas eu não posso deixar ativo, então fale Ok Olha, tem alguém aqui Oi E é você? Ana Uma chave Que mapa é esse? Calma, deixa eu ver o nome Esse mapa parece ser Jason Mais Simon Você achou? O que é isso? Jason 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 Watch Watch Eu não sabia que tu jogou no sexta-feira 13 Me deixa assim Me deixa entrar Quem é você? Cara, eu quero assustar Meu velho Vamos agora O que é isso? Haha, Jason não me pega O olho dele está vermelho, bicho É o Jason Se vocês assiste Se vocês assistem Coisa que der Vocês sabem quem esse cara é Ai meu Deus Meu Deus Ah, gente O canal que acabei de falar Vai estar na descrição Coisa de né Cadê a chave? O récord das pessoas Vai estar no link da descrição Ok? Ah Ok, vai estar no link da descrição Ah Veja um cu e dedo Quero que eu vou arrumar Se quiser Ok? Ok Chega de barco Vamos com as rachadas Mano Estamos com duas Não Ah, Jason Faca Toma facada É É É É É isso Uh O Jason está me olhando, cara O que é isso? É É o Jason É o Jason Meu Deus Ai meu Deus Gente Não se esqueçam Não assistam Meu Deus Uhau Aqui tem água Ah Eu consegui uma bala, bicho E um monte de facas Toma tiro Toma tiro, Jason Toma tiro Toma Morri Ainda não mereço Não mereço Não mereço Vai pintar o quê? Não mereço Kom Eu não consigo escutar ого Eu tenho uma arma aqui Eu tenho uma arma aqui Ah Toma essa, Jason E comigo Armadilha de urso Acabou matar ele Rápido, eu morri. Mais uma sexta. Ah, não, não, não tem bala. Ah, está fechado. Vou dormir. Não dá, sério? Ah, o olho dele fica vermelho cada vez que ele vê alguém. É assustador. Veja como sai daqui. Prego, mamá, capa. Ah, mamá, são, 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 para. Ah, não, 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 sem munição, sem munição. Ah, para o olho dele. Por que eu estou segurando o shift? De mais que bobeira. Vamos destrair a ele. Legal. Val secreto. Atrás de uma armadilha. Vai. E aí Jaison fez isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Jason, ai meu Jason, tinha que fazer isso aí, nada que você vai nunca dura por muito tempo, eu não sei se você não vai passar, hahaha, eu não sei se você não vai passar, hahaha, na verdade a voz é, na verdade, não, essa nem coisa significa, ferrou, e uma xumba, Taimoo, xumba, Taimoo, Jason tá aqui, porque você fez isso, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah, cadê? Um livro? Calma aí, deixa eu ver, O que é isso? O que é isso? Tá. Ponto, ponto. Ponto, 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 ponto. O que é isso? Calma, esse livro foi feito por... Pronto. Pronto o quê? Nada mal, vou mudar esse livro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Atrae ele para a armadilha. O que é isso? Gente, me dá um ataque na pôr. O que é isso? O que é isso? Acertei. Eu tô acertando ele daqui, bicho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá, todaisée ela. Col jedi por el cite. O que é isso? Acertei pela sua�든ia, como observations de lá. Ero aqui. Tem um ataque na pôr. Ah, uma porta. O que é isso? Tá. Que legal, muito legal que é na chave. Meu Deus! Tem um baú estranho aqui. Tem um baú estranho aqui. Tem um baú estranho aqui. Mas não me importe se você está segurando o machado de pessoas com a cabeça de Alex Brine. Eu não tenho medo de você, feião. Você nem vai com máscara nunca. Mostra sua identidade de verdade. Toma, cocô na cara. Uh, shot gun. Deixa eu ver. Não vem aqui, Simon. Não vem aqui. Errou. Legal. Eu estou vigiando. Kame, deixa eu atirar nele. Toma essa. Toma essa de volta. Fácil. Deu veneno nele. Ah! Muito bem. Hum, mas eu não faço só coisa. Small, vem. Ai, meu Deus. Eu não sei se é possível derrotar ele. Mas, gente, esse vídeo vai ficando porque eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Samuel. Espero... E o nome dele é Simon. Eu espero ver você no próximo vídeo. Tchau! Tchau!